Eu sou querida, é bom parar, sem ter esse jeito, me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou, e o que tenho Eu sou querida, vou lhe dizer, que ponho mesmo, me a derreter Estou com a razão que digo, não tenho medo nem do perigo, minha caraca é mais pra quem digo Eu sou querida, é bom parar, porque agora vou decolar Não é preciso, em avião, eu corro mesmo, aqui no chão Eu sou querida, vou lhe contar, não vai ser pobre, me acompanhar Garota que anda do meu lado, mas é que eu ando mesmo apresado Minha caraca é máquina que diz, eu sou querida Eu sou querida Eu sou querida, é bom parar, sem ter esse jeito, me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou, e o que tenho Eu sou querida, vou lhe dizer, que ponho mesmo, me a derreter Estou com a razão que digo, não tenho medo nem do perigo, minha caraca é mais pra quem digo Eu sou querida, é bom parar, mas é bom parar, eu sou querida